Faltam 200 dias para o início dos Jogos Rio 2016 e hoje vamos acompanhar os depoimentos de atletas olímpicos e paralímpicos sobre as competições. Eles falam das expectativas para o maior evento esportivo do mundo. A cada mês que a gente está chegando mais perto da Olimpíada, o Brasil inteiro está respirando mais Olimpíada. Agora começa uma contagem regressiva, sim. É uma realização de um sonho, mas também existe muito foco e muita preparação. Então a gente tem que sempre ficar muito focada para se preparar e chegar e representar bem o nosso Brasil. A festa que o mundo todo está presente, né? É a hora de mostrar para o que você veio. Participar de uma Olimpíada é muito gratificante para um atleta, ainda mais dentro da sua casa e pretendo dar essa alegria para o pessoal do Rio de Janeiro. No treinamento nós fazemos acontecer as medalhas. No dia da competição nós só vamos buscá-las. Pô, eu fico até arrepiado de tanta emoção. Tem palavras mais para descrever a emoção de disputar uma competição como uma Paralimpíada. Vai ser muito legal mesmo estar jogando em casa com a família, com o povo brasileiro junto. Acho que vai ser uma alegria imensa. Vou ficar mais feliz ainda. Estar ali fazendo, mostrando para o mundo todo que a gente está representando muito bem o Brasil, principalmente o Rio de Janeiro, onde eu moro. Minha ideia é sair do engenhão como herói com a medalha no peito. Não importa ela se é de ouro, prata ou bronze, né? Mas eu almejo mesmo o local mais alto do pódio. É um dos motivos de eu estar sempre treinando, me dedicando ao máximo, porque isso motiva você a chegar onde você quer chegar. E ajuda também bastante, né? Todo brasileiro sonha em competir em umas Olimpíadas. E ainda mais umas Olimpíadas em casa. Acho que vai ficar marcado na vida de todos os atletas e também de todas as pessoas, né? Essa torcida do brasileiro bem calorosa. E se der tudo certo, né? Trazer umas medalhinhas também para o Brasil e também pessoalmente. Música Uma coisa é você ir para fora do Brasil, lutar dentro do país o cara, com a torcida, tudo contra você. Outra coisa é você lutar aqui no seu país, com a sua família te olhando, com a sua mãe te olhando, seu filho te olhando. É outro ânimo de querer ganhar, de querer vencer, aquela gana de ganhar dentro do seu país, de mostrar para todo mundo. Não só a sua família, mas também todo o povo brasileiro vai estar apoiando todos os atletas do Brasil, dependendo de qualquer modalidade de futebol, judô, boxe. Eu sei que todos os brasileiros aqui vão estar apoiando todos os atletas de qualquer modalidade que esteja competindo naquele dia. Então é um entusiasmo maior, vai te dar muito mais vontade de você ganhar. Saiba mais sobre as ações do Ministério do Esporte em www.esporte.gov.br E acompanhe a preparação do país para as Olimpíadas em Brasil2016.gov.br Ministério do Esporte, Governo Federal Música Música